O moçã encostou na mesa! Antes eu nem encostei na mesa porque eu peguei o giz. Cinco segundos, o moçã encostou na mesa. O moçã encostou na mesa para me entregar o carro. Passa um de ordem. 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 Esse cara é doente, cara. Ele tá quase bem a sério. Ele quer arrumar a confusão. Eu vou ir passar a sério. Não é isso, não. O certo é certo. É legal. Linda! 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 Eu só peguei o giz aqui. Eu não encostei na mesa. Qual é o vídeo lá? Ele encostou. Segunda-feira, segundo o mundo da Senuca. Bem matado demais. 21, 29 minutos. Passa um. A bola, o Cobrinha, a chance. Que que é isso, mano? Que que é isso, mano? Tá certo? Você tá certo? Você vai ver quem tá certo? Então, pergunta que todo mundo aqui tá certo. Só você. Pergunta aí, mano.